Queridos, boa noite. Alegria estar aqui, agradecer mais esse convite. Segunda vez que eu estou aqui com vocês, nessa exposição sequencial que vocês fizeram dessas cartas preciosas do apóstolo João. E para mim é uma grande alegria fechar essa sequência de exposições. Não sei se com chave de ouro, não por causa do texto, mas por minha causa. Me chamaram de pregador, eu acho isso muito pesado. Pregador é o pastor, pastor Robson, Fábio, o Carlos, eu sou um pouco coitado que estou aqui para trazer a palavra do Senhor, em nome do Senhor. Queridos, eu também fiquei muito comovido aqui quando estava cantando. Essa canção que vocês cantaram por último foi por causa do texto? Foi, né? Você escolheu? Por causa de João, né? Benção demais ter uma equipe de louvor, assim, bíblica. Queridos, vamos ficar de pé para a gente ler a palavra do Senhor? A gente vai expor hoje a terceira epístola de João. A terceira epístola de João é o menor texto, o menor livro da escritura. Ele tem apenas 15 versículos, em grego é o menor texto. Mas, conquanto ele seja o menor texto, ele é um texto muito precioso para as nossas vidas. Então, nós vamos ler. Eu vou ler os versículos ímpares dos irmãos e dos pares, para a gente ficar bem dentro do texto agora. Tá bom? Então, diz assim. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. E isto fazes mesmo quando são estrangeiros. Pois, por causa do nome, foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem, procede de Deus. Aquele que pratica o mal, jamais viu a Deus. Muitas coisas tinham que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena. Pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, os amigos te saúdam. Saúda os amigos nome por nome. Senhor, obrigado pela tua palavra. Palavra curta, mas extraordinariamente preciosa. Às vezes eu fico pensando, pai, que eu gostaria que João tivesse escrito mais. Tivesse registrado mais. Ao invés de deixar suas palavras para o encontro que ele teria com o gaio. Mas o que ele escreveu aqui, pai, é a obra da tua soberania, da tua vontade e traz profundas implicações para a vida da gente. Pai, tu sabes o quão imperfeito eu sou. E eu te peço, pai, que tu use esse instrumento imperfeito com a perfeição que só o teu espírito pode promover no coração dos meus irmãos. No nome de Jesus, amém. Podem sentar. Queridos, eu gosto muito, aprecio muito a comunicação. Não me considero um bom comunicador, ao contrário disso, mas eu aprecio muito a comunicação. E eu acho curioso... Eu vou ter que ficar aqui no meio, por causa da câmera ali. E eu acho curioso o fato de que a gente está vivendo uma era na qual a comunicação está extraordinariamente exacerbada. E é curioso também que, por meio desses mecanismos de comunicação, as redes sociais, a gente tem visto crescer algo que já era presente na sociedade. Isso não é uma coisa ausente nem nova. Mas a gente vai vendo cada vez mais presente uma realidade antiga de que a imagem é tudo. Reputação é tudo. Há muitos influenciadores digitais, há muitas personalidades desse mundo digital que se valem apenas a sua imagem. Eu acho interessante que surgem alguns fenômenos nessas redes sociais que nunca fizeram coisa alguma, não tem obra alguma, mas simplesmente construíram uma imagem em cima de coisa nenhuma, mas com essa imagem eles vivem, ganham dinheiro, e vão vivendo, e vão vivendo, e tornam a sua imagem o seu próprio negócio. Antigamente, para que você tivesse sucesso em alguma coisa, você tinha que labutar, você tinha que construir alguma coisa, mas hoje parece que isso está invertido. Dois fenômenos dessa rede social que eu gostaria aqui de destacar para fins de introdução, são duas meninas. Uma se chama Gabriele Pugliese. Quem aqui conhece a Gabriele Pugliese? Não, mais gente conhece isso aí. Mais gente conhece. Eu sei que mais gente conhece. A Gabriele Pugliese é uma influenciadora do mundo fitness. Eu não sigo esse culto, como vocês podem ver, mas tem muita gente que segue, e ela é uma espécie de sacerdotisa desse mundo. Ela come determinadas coisas muito específicas. Eu imagino que ela nunca tenha comido um presunto, nem nenhum tipo de embutido. E ela, então, guarda uma imagem de saúde. Ela sempre aparece nas redes sociais com pouca roupa, sempre exibindo aquele corpo escultural, nos humilhando a cada aparição dela. Mas tem outra, outra influenciadora chamada Giovanna Mendoza. Ela atende, eu não sei pronunciar aqui o nome dela nas redes sociais, mas eu acho que é Havana. E essa Havana, ela tinha uma característica, que ela era adébita do crude veganismo. Eu vou falar aqui, em linhas gerais, o que eu entendi, o que é isso. A pessoa só pode comer alimento cru, e geralmente só esse tipo de vegetais. Então, essas duas meninas, elas construíram um império em torno da imagem. Em torno da imagem. Uma outra empresa, que também identificou e conseguiu capitalizar recurso em cima da imagem, é a própria Apple. Tenho certeza que muitos de vocês aqui têm aparelhos da Apple. Esse é um tablet da Apple, mais antigo. E a Apple, ela desenvolveu um mote. E esse mote é interessante. Deixa eu ler aqui para vocês. Nós acreditamos em desafiar o status quo. Então, a primeira mensagem dela é que ela vai desafiar o que já está posto aí. Nós acreditamos em pensar diferente. E fazemos isso produzindo nossos produtos belamente desenhados, simples de serem usados e com interface amigável. Acabamos de fazer ótimos computadores. Quer comprar um? Quem não quer? Comprar aquela maçãzinha caríssima, que é vendida aí nas lojas. Mas eu achei interessante que o fundador da Apple, Steve Jobs, ele viu a importância da imagem e da beleza na hora de vender um produto. Só que há uma coisa que se acrescenta a essa história da imagem, que se acrescenta a essa história de uma... capitalizar em cima de imagem. Hoje, as pessoas, elas buscam uma certa coerência entre o que se mostra e o que se vive. É curioso que muita gente tem buscado, e existem vários que são elogiados por causa da sua autenticidade. O sujeito pode ser um autenticamente burro, autenticamente bruto, mas porque ele é autêntico, ele vende, ele ganha, ele consegue capitalizar em cima dessa realidade. E essas influenciadoras que eu acabei de citar, a Gabriela Pugliese e a Havana, elas sofreram um revés na sua imagem. A Gabriela, mais recente, vocês devem se lembrar, lá no começo da pandemia, ela deu uma festa. Ela, que era a defensora da saúde, do fitness, dizia para todo mundo ficar em casa, ela deu uma festa. E poucos segundos foram suficientes para fazer com que a imagem dela, que ela cultivava há tanto tempo, fosse completamente destroçada. Há um cálculo de que ela perdeu mais ou menos 3 milhões de reais em patrocínio, só por causa daquele pequeno frame que apareceu nas redes sociais. A outra foi pior. A Havana, que indicava que nós comêssemos quiabo, alface, vocês gostam? Tomate. Comêssemos essas verduras e comêssemos só isso, ela foi pega no flagra. Ela estava almoçando em um restaurante e uma outra influenciadora, sem querer, fazendo uma... Como é que é o nome? Selfie? Tirou uma foto que pegou o prato da Havana. Sabe o que tinha lá? Peixe. Você vê, ela caiu por causa de peixe. Podia ser um bacon, mas ela caiu por causa de peixe. Na hora que viram o peixe, isso foi para as redes sociais, a vida dessa mulher também acabou. Porque o que aconteceu nesses dois casos? O que aconteceu nesses dois casos é que, apesar da imagem que elas passavam ser uma imagem que era, teoricamente, coerente com o discurso dela, se mostrou na prática que não era assim. As duas eram duas falsárias. Entendo falsárias aqui, entre aspas, porque eu acho que o pessoal exagerou um pouco aí no caso das duas. A Havana, por exemplo, ela foi às redes sociais e chorando, pranteando, ela disse que ela estava se preparando para revelar que ela estava comendo peixe e ovo. Imagine isso. Ela estava muito constrangida. Ela tinha que falar com os seus seguidores, os membros do culto, que ela estava comendo peixe e ovo. E ela estava comendo isso porque, na realidade, ela estava fraca, sem vitaminas no corpo, e o intestino dela estava tomado por vermes, por conta desse tal de crude veganismo. O fato é que essas duas meninas, que são ícones desse novo tempo, elas caíram porque o discurso delas não se afinava com a prática. Discurso e prática. Discurso e prática. Nós acabamos de ler a terceira epístola de João. E João é um pastor, é um pastor local. Não local nessas igrejas, porque as igrejas estavam espalhadas, mas ele era um pastor, um pastor desses homens e mulheres que ali haviam aceitado a Cristo. E ele tem uma preocupação fundamental nessa epístola. Nessas epístolas, nessas três epístolas, a primeira preocupação é que ele precisava dar aos seus filhos na fé certeza de que eles eram de fato salvos, de que eles de fato estavam em Cristo. Vocês acompanharam isso lá na primeira epístola. João escreve uma teologia pesada, densa e boa para dar certeza para aqueles seus filhos que eles eram filhos de Deus, de fato. E isso ele faz por causa de mestres separatistas ali que estavam no meio da igreja, vocês já aprenderam sobre isso. Mas ele tem uma outra preocupação também. Ele tem uma preocupação de que esses membros dessa igreja, eles não sejam apenas, não tenham apenas certezas intelectuais. Que essas certezas e esses credos que ali ele estava estabelecendo, ficassem apenas na mente dele. Ele queria que esses homens e mulheres, eles tivessem um discurso alinhado com a prática. E é por isso que João estabelece dois testes. A gente pode resumir assim a primeira epístola. O primeiro teste é o teste da doutrina. Ou seja, o que você crê é correto? Vocês examinaram isso durante toda a exposição aí de primeiro João. Mas ele também faz um segundo teste, que é o teste do amor ou da prática cristã. Ele começa a perguntar, será que essa doutrina que você diz crer, ela de fato tem produzido em você um andar santo, uma vida santa? Você tem andado assim? Em grosso modo, de maneira bem resumida, é isso que diz a primeira carta. Já a segunda carta, João escreve para uma igreja, a velha senhora e os seus filhos. E essa senhora, essa igreja, ele estava escrevendo para alertar contra falsos mestres que estavam visitando as igrejas. E a recomendação de João é, se esses mestres negam que Jesus Cristo veio em carne, vocês não devem receber. E quem receber esses falsos mestres, tem parte com eles, ou seja, não tem parte com Deus. João então escreve a segunda carta, recomendando prudência para essa igreja, para que ela use o teste da doutrina, para que a prática dela seja uma prática saudável, essa prática de hospitalidade. Mas essa terceira carta de João é uma carta pessoal. Ele escreve para um cidadão chamado Gaio. E esse cidadão pertence a uma comunidade, não sabe muito sobre esse Gaio. Gaio era o nome mais comum do mundo grego, tão comum quanto João é aqui no Brasil. Não sei se João é o mais comum, mas talvez seja. Tão comum. A gente não sabe muito sobre esse Gaio. Mas a gente sabe que ele era um cristão proeminente ali, naquela comunidade que se chama comunidade joanina. E está acontecendo um problema aqui nessa igreja, nessa igreja que Gaio frequenta, que surgiu um certo diótrefes. Hoje vai ser difícil ver os nomes. Esse diótrefes, ele está rejeitando o ensino de João, e está rejeitando também os enviados de João. Ou seja, diótrefes não está recebendo os missionários, os crentes que estão viajando ali pelo império, e que precisam de um lugar para pousar, e ele não está recebendo, e ele não está recebendo, por causa de uma certa cisma que ele tem com o apóstolo João. Então, João está escrevendo uma carta pessoal. Uma carta pessoal. E é interessante que essa carta é, de fato, a utilização na prática do que João ensinou lá na primeira carta. Ou seja, há duas coisas aqui bastante evidentes. Doutrina e prática cristã. Mais recentemente, mais recentemente que eu diga no século XVIII, aconteceu um grande evento nos Estados Unidos, na costa leste dos Estados Unidos, que foi o grande avivamento. E esse grande avivamento foi marcado por o Evangelho varrer toda a costa leste, milhares e milhares de pessoas virem até Cristo, mas essas pessoas vinham até Cristo, e elas tinham as reações mais diversificadas. Existiam homens e mulheres que eram extraordinariamente emotivos, faziam toda uma cena, se dizendo convertidos, e existiam outros que rejeitavam isso e diziam que a fé era apenas racional, que a fé era apenas um conjunto de doutrinas, que a gente, uma vez, aprendendo e internalizando, ela se torna, então, a fé cristã. No meio desse balaio, surge um homem chamado Jonathan Edwards. Jonathan Edwards é um gênio. É um gênio da história da igreja. E esse homem, então, no meio dessa confusão, um pastor local como o João, ele resolve fazer um discernimento, ele resolve tentar responder essa pergunta. Qual é a evidência da verdadeira experiência espiritual? É emoção, como alguns dizem, ou é razão, como outros afirmam? E aí, Jonathan Edwards dá uma contribuição extraordinária para a teologia e para a psicologia. Ele cria o conceito de afeição. O livro Afeições Religiosas é um livro extraordinário, é uma obra prodigiosa desse homem de Deus. E lá nesse livro, ele defende, assim, as afeições. Afeições são inclinações fortes da alma, que se manifestam em pensamentos, sentimentos e ações, e envolve cooperação coordenada da mente, vontade e ação. O que Jonathan Edwards está dizendo é que nem emoção e nem razão, as duas coisas não se, não caminham separados. Na realidade, a verdadeira experiência espiritual é aquela que afeta o coração. É aquela que mexe com os nossos afetos. E a partir de mexer com os nossos afetos, ele, de maneira coordenada, ele move com a nossa mente, com a nossa vontade e com as nossas ações. É curioso, Jonathan Edwards bebeu muito em João, nas três cartas de João. Porque esse problema que João estava enfrentando, é semelhante ao problema que Edwards, então, no século XVIII estava enfrentando. Ele precisava discernir, ele precisava discernir as pessoas que, de fato, tinham tido uma experiência com Cristo. E eu quero usar aqui, então, essa abordagem de Jonathan Edwards, para que a gente possa pescrutar esses personagens aqui que João coloca, para que a gente possa encontrar as evidências da verdade que há em nós. Evidências da verdade que há em nós. E a primeira evidência que eu quero examinar são os afetos. Vamos examinar? Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. A gente vai recorrer bastante ao texto de terceiro João. E a gente precisa examinar isso. E os primeiros afetos que a gente vai examinar são os afetos do próprio apóstolo João. Olha que coisa interessante. Algumas coisas aqui que são curiosas. Ele se chama de presbítero, o velho, o ancião, o antigo. João já é um homem idoso. Provavelmente ele já tem por volta dos seus 80 anos. É um homem calejado no Evangelho, que havia plantado igrejas, que conheceu o Senhor pessoalmente, que vivenciou com o Senhor. E ele tem uma marca no seu ministério. Ele é um pastor extraordinariamente amável. Se vocês observarem, aí quando a gente olha, nos dois primeiros versículos aparece três vezes a palavra amor. João é extraordinariamente amável. Extraordinariamente amável. Então uma marca desse apóstolo é esse amor, esse amor, esse coração dilatado para com os seus filhos. Mas ele, com quanto tenha chegado à idade, os desafios não cessaram para João. O primeiro desafio que ele tinha eram as congregações dispersas. Essa comunidade aqui, alguns autores acham que era a comunidade em Éfeso. Mas as igrejas estavam dispersas. Então ele tinha que pastorear de maneira remota. Isso que está acontecendo agora com o pastor Fábio, com muitos membros da nossa igreja, João já enfrentava. Só que ele não tinha um zoom, não tinha um meeting, não tinha câmera. Ele tinha as cartas. Ele precisava escrever. Ele precisava escrever para esses seus filhos. Então imagine que essa carta é uma carta de pastoreio. Pastoreio para os seus filhos. O primeiro desafio era esse. O segundo desafio era o pano de fundo missionário. A gente está aqui diante de um drama missionário. O apóstolo, o reverendo Augusto Nicodemos. Não é apóstolo na igreja de presteineiro não, viu? Nem em igreja nenhuma. Tudo é falso aí. Então, o pastor Augusto Nicodemos, quando pregou aqui na igreja, tem mais ou menos uns 3, 4 anos, ele pregou exatamente nessa carta. Com uma ênfase diferente, você pode assistir lá a pregação do pastor. Mas ele fala exatamente desse drama missionário que é retratado aqui. E que drama missionário é esse? Os crentes estavam andando pelo império. Por conta da Pax Romana, existia paz e tranquilidade para que as pessoas pudessem se locomover por meio das estradas ali de Roma. E no meio dessas estradas, existiam muitos cristãos que estavam fazendo missões. E esses cristãos precisavam se hospedar. E onde eles se hospedariam? Eles poderiam se hospedar em hotéis. Já existiam hotéis. Só que os hotéis, eles gozavam de uma fama um pouco negativa. Digamos que os hotéis daquele tempo eram hotéis em todos os casos. Então, o crente não poderia ficar ali naquele lugar, naquele lugar ali de perdição. Ele precisava de algum lugar para se hospedar. Segunda coisa é que o crente não tinha dinheiro. Continua assim, né? Hoje, não sei se vocês têm dinheiro. Mas o crente não tinha dinheiro. Os missionários não tinham dinheiro. Então, eles não tinham como pagar para hospedagem nenhuma. Eles precisavam se hospedar na casa de alguém. Então, João, que encaminhava esses missionários, ele precisava também, com as igrejas, movimentar o sustento desses missionários. Ainda hoje, a gente vive esse drama aqui, retratado aqui nessa epístola. Mas o terceiro desafio é um desafio local. E esse desafio responde por um nome, um nome próprio chamado Diótrefes. A gente vai examinar um pouco mais Diótrefes lá na frente. No entanto, a sua idade e os seus desafios não o desanimavam. Sabe por quê? Porque os afetos de João o impulsionavam. O segundo sinal confiável que Jonathan Edwards diz da verdadeira experiência espiritual é a atração a Deus e seus caminhos por amor a eles. João estava completamente tomado nos seus afetos, no seu ânimo, no seu coração, pelos caminhos e pelo Senhor. É por isso que ele não cogitava se aposentar. É por isso que ele não entendia a carreira cristã como algo que encontra um limite nessa terra. Não. João decidira, desde que foi afetado no seu coração e no seu íntimo, morrer pregando, morrer de pé ou morrer apoiado ao seu púlpito. Porque João entendia e tinha tido os seus afetos alterados, completamente alterados pelo encontro que teve com Jesus Cristo. E esses afetos, eles estão expostos de maneira muito preciosa aqui nesses primeiros versos. Vocês me acompanhem aí, então? Olha só o que o presbítero diz aqui. O velho, o presbítero. Ele diz assim, O presbítero é o amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde. Queridos, essa é uma saudação comum do mundo grego. Mas, quando essa saudação comum está nas Escrituras Sagradas, a gente pode acreditar que existe alguma coisa aqui que a gente pode examinar. E eu quero examinar isso à luz dos afetos de João. João é alguém que ama o Senhor. E é alguém que ama os caminhos do Senhor e que ama o reino de Deus. E ele faz votos para que esse Gaio, para que esse Gaio tenha prosperidade e saúde. Ué, o presbiteriano ora por prosperidade? Claro que ora, irmãos. Claro que ora. vejam como João é, eu vou usar uma palavra aqui, tá? Olha como João é esperto. Presta atenção. Quando a gente se volta lá para o versículo 5 a 7, lá no final, olha o que que João diz. Bem farás, encaminhando-os, encaminhando-os esses missionários em sua jornada de modo digno. Sabe o que que significa isso? João está dizendo para que Gaio, ao encaminhar esses missionários, ele encaminha esses missionários com o bolso cheio. Agora, a pergunta que eu faço é assim. Como que ele ia encaminhar esses missionários com o bolso cheio se ele tivesse o bolso vazio? Como que ele faria isso? A gente tem um desafio hoje no Brasil, pela frente aí, que é um desafio, eu, na minha época do Nether, o Nether é mais novo que eu, mas na época, na nossa época, chamavam o Brasil de celeiro missionário, não era o Nether? Falavam isso, olha, o Brasil vai mandar missionários para toda a nação, só que tinha um problema, a nossa moeda, na época, não valia nada. Como que a gente ia mandar missionários para todo esse país? Na época, a gente orava para que a nossa moeda se valorizasse e facilitasse a nossa viagem. O que que aconteceu com a nossa moeda? Valorizou. Sabiam que eu sou da época de que o real valia mais que o dólar? Teve uma época que o dólar varia 80 centavos do real. Doces, doces tempos aqueles, né? Só que o que que aconteceu? A nossa moeda desvalorizou de novo, ela não vale mais nada. Nós precisamos orar pela prosperidade dos crentes, porque os crentes participam da ação missionária também, e a maior parte deles por meio dos recursos, por meio do dinheiro. e isso é tão interessante, queridos, tão interessante, que olha a preocupação pastoral aqui de João. Ele começa dizendo que ele faz votos pela prosperidade e saúde de Gaio, mas ele diz assim, olha o cuidado pastoral, assim como próspera é a tua alma. Sabe o que que João está dizendo aqui? Que é muito bom um crente fiel rico. Sabe o que que João está dizendo? João está orando pela prosperidade, pela saúde de Gaio, mas ele está orando para que essa prosperidade e saúde sejam semelhantes à saúde da alma de Gaio. Gaio era um crente fiel, era alguém que andava na verdade. O que João está dizendo é, Gaio, eu tenho orado a Deus, para que, do mesmo modo que você é locupletado pela graça de Deus, o seu bolso também assim o seja, para que você abençoe esses tantos que passam pela sua casa e você o sustente. Você ora pela sua prosperidade com esse sentimento? Ou no seu coração você pensa em prosperidade para que você adquira mais e mais bens? Ou você ora para que você seja um canal de bênção para a igreja? É um sinal da operação do Espírito quando o nosso coração ele está tomado por Deus e pelos seus caminhos. E mesmo os nossos recursos são pensados e dedicados para o avanço do reino de Deus. João é alguém absolutamente embebecido da graça e da glória de Deus. E por isso ele tem essa preocupação pastoral. Eu quero sim, Gaio, que você prospere na sua saúde. Eu quero sim, Gaio, que você prospere financeiramente. Mas eu quero que essa prosperidade ela seja semelhante à prosperidade do seu coração porque eu sei que você anda na verdade. E João continua, ele diz, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que essa de ouvir que meus filhos andam na verdade. Presta atenção, queridos, quem mais poderia dizer uma frase dessa se não alguém que está absolutamente tomado pelo Espírito? A alegria desse homem é o retrato, é a essência da alegria cristã. São discípulos andando na verdade. É isso que João esperava. João esperava encontrar os seus filhos, aqueles a quem ele havia discipulado, aqueles a quem ele havia apresentado Cristo andando na verdade. eu não sou pastor, mas eu imagino que uma das maiores tristezas pastorais é quando uma das ovelhas se desvia. Mas quando esses pastores se encontram com as suas ovelhas em outras circunstâncias e muito tempo depois e os encontram ainda firmes na fé, essa é a verdadeira alegria cristã e a alegria pastoral. Os afetos de João estavam transformados. A sua alegria não estava nesse mundo. A sua alegria estava em encontrar os seus filhos na fé andando de fato na verdade. A sua alegria estava que seus filhos na fé prosperassem como próspera eram as almas deles. Quando eles estavam fiéis no evangelho essa era a alegria de João. João é alguém que de fato teve um encontro pessoal com Deus e nesse encontro pessoal que ele teve com Jesus Cristo os seus afetos foram alterados o seu coração foi alterado e por isso as suas alegrias e os seus desejos agora estavam absolutamente voltados para o reino. Mas existem ainda mais dois personagens aqui que eu queria examinar os afetos Gaio e o próprio Demetrio. A gente não sabe muito sobre o Gaio mas eu sei de uma coisa Gaio era um Joãozinho não era um João ninguém era um Joãozinho Gaio era parecido com seu mestre Gaio era parecido com João ele é descrito como alguém fiel ele andava no ensino de João essa verdade aqui que está descrito é o ensino de João ele andava nesse ensino ele conhecia esse ensino ele estava absolutamente tomado pela doutrina ele conhecia muito bem a doutrina que João havia ensinado mas ele também era extraordinariamente amoroso exatamente como seu mestre aí no versículo 6 no final do versículo 6 olha o que que ele diz os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor quem encontrou com João disse Gaio é amoroso ele recebe a gente ele trata a gente bem ele é hospitaleiro e ele recebe até os estrangeiros até os estranhos até aqueles que não fazem parte da nossa comunidade ele é alguém marcado pelo amor já pararam para pensar como João ficou alegre com isso ele parece comigo eu pareço com meu senhor e ele parece comigo ele tem me imitado Gaio era uma espécie de Joãozinho ali naquela comunidade mas o outro personagem interessante também é o próprio Demétrio esse Demétrio a gente sabe ainda menos a respeito dele a gente supõe que esse Demétrio é alguém que está levando essa carta para Gaio essa carta essa carta de terceiro João está sendo portada por Demétrio e uma marca extraordinária de Demétrio é que ele é fiel ele é fiel tão fiel que ele não vê obstáculos em ir até essa comunidade que tem um inimigo de João que é Diótrefes Diótrefes recusou e condenou as pessoas que recebessem gente da parte de João mas mesmo assim o que Demétrio faz? vai ele caminha até aquela comunidade para entregar essa carta preciosa para Gaio mas outra coisa interessante é que esse Demétrio ele tem um bom testemunho ele tem um bom testemunho dos de fora o testemunho dele é verdadeiro nós encontramos aqui três homens três homens que estão absolutamente afetados seus afetos o seu coração está completamente tomado pelo evangelho suas motivações as suas ações nós vamos ver lá na frente elas são ações de alguém que foi afetado pelo evangelho mas tem uma coisa que une esses três tem uma coisa que é comum a esses três tem uma palavrinha que se repete muitas vezes aqui nesse texto que une esses três e essa palavrinha é a verdade olha que coisa interessante queridos o João ama a Gaio na verdade isso não é em verdade é na verdade essa verdade o que os autores dizem é que já era um conjunto de afirmações cristãs era um conjunto de conhecimentos teológicos era um conjunto de ensinamentos bíblicos que unia aquela comunidade aquele amor ele era mediado pela verdade a verdade do evangelho lá em Judas no versículo 3 finalzinho do versículo 3 ele está convocando os irmãos para batalhar diligentemente pela fé que uma vez foi entregue aos santos essa fé era esse conjunto de afirmações esses credos esse conhecimento bíblico teológico que aquela comunidade já tinha e o que une esses irmãos em torno dessa dessa comunidade essa comunidade joanina a cola que os une é exatamente a verdade é curioso que jonathan edwards diz que o quarto e o quinto sinal da verdadeira mudança espiritual é um conhecimento novo e uma convicção profunda conhecimento novo e convicção profunda nós que é é pela graça de Deus crescemos na igreja talvez não seja tão dramático para nós a gente está acostumado aos aos jargões ao texto bíblico a gente está acostumado aos louvores mas as pessoas que vem de fora da comunidade se encontram isso é marcante para elas existe uma 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 surpresa com relação a esse conhecimento novo e é curioso que logo surge naqueles que verdadeiramente foram afetados pelo espírito uma convicção real acerca desse conhecimento novo esses três homens João Demetrio e Gaio eles estão unidos na verdade e essa verdade é esse conhecimento que afetou o coração deles afetou a alma deles de tal modo que eles conseguiam andar de modo corajoso e amoroso frente a todas aquelas dificuldades eles foram afetados por isso você tem fortes convicções a igreja presbiteriana ela tem uma uma um tesouro muito grande nós temos uma confissão de fé quantos aqui conhecem a confissão de fé que a gente tem de Westminster que benção benção está sendo exposta aqui toda quinta-feira pelo pastor Robson confissão de fé de Westminster o que é a confissão de fé nós cremos que a confissão de fé de Westminster é a melhor exposição e mais fiel das escrituras sagradas é um conjunto ali de informações que traz para nós a interpretação acerca de temas profundíssimos das escrituras se você é presbiteriano você precisa conhecer a confissão de fé você precisa conhecer a bíblia mas você precisa conhecer a confissão de fé sabe por quê porque é isso que nos une e impede que o corpo se dispersa ou seja atacado por lobos vorazes nós temos visto durante esses dias um debate um debate em torno de pastores que afirmam não haver uma sã doutrina que afirmam não haver um conteúdo de fé único que afirmam não haver nem mesmo um texto bíblico a tal ponto inspirado que seja inerrante nós estamos presenciando isso e eu fico pasmo com alguns alguns apologetos da internet absolutamente fracos no seu entendimento no seu conhecimento e acabam por piorar aquelas afirmações que já são de certo modo desastrosas se você foi afetado por Cristo se você foi afetado pelo seu espírito se o coração está movido com isso você precisa ter essas convicções profundas você precisa ter um conhecimento novo você precisa ter isso a partir das escrituras tem quanto tempo que você não dedica tempo ao estudo das escrituras sério mesmo eu não estou aqui falando da leitura anual capa a capa da bíblia ela tem que ser feita mas estou dizendo assim tem quanto tempo que você não se dedica a estudar algo das escrituras seja um livro seja um dos testamentos seja alguma área teológica por exemplo um bom lugar para você começar é exatamente sobre a inerrância das escrituras é tempo da gente estudar sobre essas coisas sabe por que? porque isso dá firmeza para a nossa fé e se você foi afetado de fato pelo espírito você precisa ter um conhecimento novo e você precisa ter essas convicções fortes mas em contrapartida nós temos um outro homem aqui um outro personagem chamado de diótrefes esse diótrefes ele também é movido por afetos mas vejam qual é a natureza do afeto de diótrefes olha o versículo 9 escrevi alguma coisa à igreja mas diótrefes que gostava de exercer a primazia entre eles não nos dá acolhida Jonathan Edwards quando estava escrevendo sobre os afetos ele diz que existem afetos santos e afetos profanos esses mesmos afetos que nos impulsionam para a palavra que nos impulsionam para a obra missionária que nos impulsionam a dar dinheiro para a obra missionária eles também impulsionam pagãos e gentios a fazerem tudo aquilo que agrada o seu próprio ventre ou agrada a sua própria vontade e diótrefes está surgindo está aparecendo como um homem como esse e qual é o problema dele o que é que está lá no carnegão da alma dele ele amava seu primeiro ele amava até a primazia João era um apóstolo João era um pastor ele não exercia o seu pastorado por meio do poder e do medo mas ainda assim diótrefes resolveu resistir a João é interessante que no final desse versículo 9 quando ele diz não nos dá acolhida não está se referindo apenas aos missionários que viajavam mas é como se João estivesse dizendo ele não dá acolhida aos meus ensinos ele não dá acolhida à minha liderança espiritual sobre essa comunidade esse homem ele no fundo no fundo é alguém orgulhoso ele se esqueceu do ensino do senhor Jesus Cristo se alguém quer ser o primeiro será o último e servo de todos ministro significa exatamente servo servo diótrefes tinha esquecido disso o orgulho tomou o coração dele e ele então estava exercendo uma influência negativa por causa dos seus afetos do seu desejo da sua soberba e do seu orgulho queridos aqui nesse ponto João é de fato alguém que está pescutando o coração desses homens e ele percebe que o problema de diótrefes não é outro senão o seu próprio coração o seu coração possui afetos os seus afetos estão transtornados e são afetos não santos são afetos que foram maculados pelo pecado e não foram limpos e esse homem então se move de maneira com muita soberba e com muito orgulho se opondo a João e aos seus amigos esse opositor também tem uma motivação forte ele também tem um discurso e ele é coerente com o seu discurso nós vamos ver isso mas esse homem ele é um inimigo da igreja ele se esqueceu do ensino do ensino do evangelho e é interessante irmãos é interessante que esse diótrefes ele não é descrito como alguém que tem um problema doutrinário se fosse João tinha dito como ele disse lá na primeira carta ele falaria tranquilamente mas esse homem ele é tão embebecido pela sua própria posição que ele resolveu se opor a João e o que que a gente precisa quando a gente encontra no nosso coração essas raízes de orgulho quando a gente encontra sementinhas ali de soberba quando a gente começa a observar que nós estamos querendo ser os primeiros e não ser servos uns dos outros a gente precisa recorrer ao nosso salvador manso e humilde de coração é assim que Jesus se descreve lá em Filipenses ele diz não julgou usurpação ser igual a Deus antes a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo e apenas quando nós recorremos ao nosso salvador manso e humilde é que o nosso coração pode ser alterado e esse coração soberbo pode dar lugar a um coração generoso como era o coração de Gaio se encontrar com Jesus provoca uma mudança extraordinária vocês se lembram de um personagem muito famoso dos evangelhos chamado Nicodemus não o pastor Augusto Nicodemus mas o Nicodemus original Nicodemus era um mestre da lei e ele estava muito curioso a respeito de Jesus Cristo e ele se encontra com Jesus Cristo e esse homem conhecia toda a lei conhecia todo o Velho Testamento conhecia todo um arrasoado dos rabinos ele era um homem respeitadíssimo rico importante e influente e ele vai se encontrar com Jesus e Jesus dá uma notícia extraordinária para Nicodemus ele diz Nicodemus você precisa nascer de novo sabe por que queridos porque o problema do homem não é moral o problema do homem é o coração Nicodemus era o mais moral de todos os homens mas ainda assim Jesus diz que a situação dele era tão grave que ele precisava nascer de novo era preciso uma nova natureza ser implantada em Nicodemus não é isso que João nos diz lá em 1 João 3 no capítulo 3 quando ele diz que a semente do Senhor entra no nosso coração e ela frutificando ela provoca uma nova natureza em nós era isso que Diotrefs tinha que experimentar e era isso que Gaio Demetrio e João tinha experimentado uma mudança no coração e essa mudança no coração só vem a partir de Jesus como estão os seus afetos você não vai resolver seus afetos olhando bons exemplos você não vai resolver os seus afetos procurando exercer a moralidade cristã ou mesmo a hospitalidade cristã você só vai resolver seus afetos quando você reconhecer que você não tem nada para oferecer para Cristo e que você precisa receber dele vida vida abundante para que o seu coração seja alterado e a partir disso então você possa agir na comunidade cristã como esses amados irmãos primeiro sinal primeira evidência do que há em nós são os nossos afetos como é que estão os nossos afetos como é que estão os seus afetos o que é que tem movido o seu coração mas existe um segundo sinal uma segunda evidência que a gente está buscando e aqui a gente termina a segunda evidência é a prática cristã porque vejam bem vejam bem coisa interessante como é que João sabia que Gaio era de fato um crente como é que ele sabia que Demetrio era de fato um crente será que João olhava dentro do coração deles será que tinha essa possibilidade de João ver os afetos deles João sabia por causa das suas práticas da vida deles Jonathan Edwards disse que o sinal mais confiável da verdadeira obra do espírito é a prática cristã é a prática cristã vamos examinar então o que que a bíblia diz a respeito disso a gente lembra lá que em Tiago 2, 14 e 18 diz assim meus irmãos qual é o proveito se alguém disser que tem fé mas não tiver obras pode acaso semelhante fé salvá-lo mas alguém dirá tu tem fés e eu tenho obra mostra-me a tua fé sem obras e eu com obras mostrei a minha fé o Senhor Jesus lá em Mateus 7 ele disse que nós conhecemos a árvore pelo fruto é pelas nossas ações é pelas nossas realizações é pela nossa vida cristã agora preste atenção nisso isso precisa ficar bastante claro eu acabei de falar para vocês sobre um homem extraordinariamente moral chamado Nicodemos qualquer um que encontrasse com Nicodemos diria que Nicodemos é crente por causa da sua moralidade mas olha o alerta que o Senhor Jesus lá em Apocalipse faz Apocalipse 2, 23 matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e vos darei a cada um segundo as suas obras olha o que Jesus está trazendo para nós que as obras e o coração elas estão absolutamente interligadas é um exame completo é um exame dos afetos é um exame dos afetos mas é um exame também das nossas obras é um exame das obras é um exame das obras a partir dos nossos afetos e é isso que a gente vê aqui nessa carta essa é a beleza dessa carta dessa pequena carta essa pequena carta mostra isso vejam nós examinamos os afetos de João mas vamos examinar a prática de João vocês ainda conseguem mais uns minutinhos ou eu estou demorando muito eu posso parar não? então vamos continuar um pouquinho mais a prática de João a primeira coisa marcante da prática de João é que ele persiste em amar ele persiste em amar aquela igreja ele no versículo 9 diz escrevia alguma coisa à igreja João pastoreava de longe ele estava longe daquela igreja e ele tinha mandado uma carta ele tinha escrito uma carta para essa igreja e o que que Jotrefs fez? resistiu deu fim àquela carta aquela carta não foi entregue não é essa carta aqui é essa carta que ele está se referindo ao versículo 9 é uma outra carta eu lamento que essa carta eu lamento quando eu vejo assim ah eu queria ter escrito mais eu falo não é porque não escreveu né mas enfim é ele tinha escrito e os caras deram fim naquela carta mas João persiste um homem com 80 anos persiste sabe por que? porque os seus afetos foram alterados e a sua prática então ela é reflexo desses afetos ele persiste em amar ele é persistente mas ele faz mais ele é persistente em enviar gente para aquela igreja ele envia Demetrio 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 não tinha nenhuma razão para enviar Diótrafos estava contra eles ele poderia entregar Diótrafos a Satanás mas ele resolve enviar Demetrio eu preciso que alguém vá lá mas mais do que isso ele encoraja Gaio a se manter fiel João permanece no seu papel de encorajador como pastor mesmo depois de tantas décadas mesmo depois de tantos serviços prestados mas mais do que isso eu gosto dessa característica de João porque eu gosto de pastor macho falta macho de uma maneira geral na sociedade mas eu gosto muito dessa característica ele está pronto o velhinho está pronto para o bom combate lá no versículo 10 ele diz que vai encarar Diótrafos face a face eu gosto disso eu gosto disso eu gosto muito do do UFC apesar de de ali ser uma destruição da imagem de Deus eu gosto ali do UFC eu gosto muito da história da família Grace a família Grace é muito interessante e eu gosto de uma história de que eles eram eles viviam eles eram marginais mas eles viviam ali brigando contra o pessoal da luta livre não é telecatch essas lutas do The Rock não era luta livre ali e eles viviam em briga lá no Rio e aí teve uma vez que o pessoal da luta livre invadiu a academia a academia dos Grace porque um deles ia lutar com o Rickson Grace lutar chamar pra porrada e eles invadiram e na hora que eles invadiram era tipo assim uma razão de 80 pra 1 os os caras da luta livre e o pessoal do jiu-jitsu e na hora que eles invadiram quem estava lá dentro da academia o velho Grace o Hélio o Hélio que era o velho o velho estava lá dentro o velho que assim desde que eu vejo o velho Grace ele é muito velho ele é muito idoso o velho aí sabe o que o cara da luta livre deu um depoimento disse que na hora o velho colocou o kimono o velho estava pronto pro combate irmão João estava pronto pro combate ele ia desafiar adiótrafos porque ele era um velho baixo um pastor macho que ia encarar aquele homem aquele homem que estava resistindo mas sabe por que queridos porque até as nossas brigas elas precisam ser movidas pelos nossos afetos João era um homem amoroso mas ele tinha um compromisso com a igreja e ele não podia permitir que a igreja caísse por causa daquele insolente ele estava pronto pro combate vocês são jovens vocês vencem o maligno conforme diz as escrituras vocês tem esse ânimo de João pra enfrentar a missão que está aí pela frente de vocês ou vocês vão esmorecer esse é um chamado para as meninas mas é também um chamado para os meninos e principalmente para os meninos vocês é que liderarão a igreja daqui pra frente alguns já lideram diretoria aqui da mocidade já lidera João Lucas não sei se ainda está na diretoria o Gabriel estou na diretoria vocês estão prontos para ser macho igual o João aqui? para ser macho igual o João vocês precisam ter o coração afetado afetado pelo amor a Deus e o amor a igreja eu tenho visto irmãos e aqui não é recado de ninguém nem coisa alguma eu tenho visto uma dificuldade tremenda dos irmãos com relação a arranjar gente para cuidar da mesa de som arranjar gente para fazer determinadas coisas não é Néder isso não tem acontecido por que você não se coloca para isso é mais fácil do que enfrentar um diótrefe e é servir a igreja ou será que o seu coração não está suficientemente afetado para você dedicar um pouco de tempo à casa do Senhor como é que está o seu coração como é que estão as suas motivações lembre-se a sua prática cristã é o sinal mais confiável do que está no seu coração vamos continuar examinando aqui a prática de Gaio olha que coisa interessante queridos Gaio é alguém que andava conforme a doutrina como é que eu sei isso essa expressão andar na verdade é uma coerência entre a confissão e a ação ele andava na verdade ele andava no ensino de João e qual era a prática que mostrava isso ele era hospitaleiro mas essa hospitalidade dele era uma hospitalidade frutífera os missionários chegavam na casa dele tinha uma excelente refeição tinha um excelente banho tinha uma excelente cama e saiam com o bolso cheio ele ofertava conversão só é conversão quando a conversão acontece no bolso quando os nossos recursos eles fazem parte começam a fazer parte da obra do Senhor esse é um sinal inequívoco de conversão você é generoso com a obra do Senhor sinceramente isso não é um assunto fácil isso é um assunto muito difícil porque o dinheiro é o maior ídolo que você tem para vencer você contribui com a obra do Senhor olha Daniel eu nem trabalho eu nem tenho recurso mas quando você pensa no seu trabalho quando você pensa nos seus recursos você pensa com esse fim dedicar parte boa dos seus recursos aqui em missões dedicar seu tempo à igreja dedicar o seu tempo ao serviço da obra irmãos eu já estou velho não é igual o João nem o velho Grace não mas eu já estou velho mas eu sinto às vezes uma indisposição generalizada para o serviço cristão eu sinto isso e eu queria desafiar você se você teve um encontro pessoal porque se você não teve um encontro pessoal com Cristo meu papo com você é outro mas se você teve um encontro pessoal com Cristo eu quero que você coloque isso para fora eu quero te convocar a dedicar os seus recursos à obra do Senhor talvez você tenha um chamado missionário chamado missionário que eu digo para se ausentar para um outro lugar mas todos nós participamos João diz que aqueles que participam são cooperadores na verdade eles participam da obra do Senhor cooperando e isso queridos é um sinal inequívoco de que você sofreu uma transformação mas mais do que isso esse homem Gaio ele é de uma fidelidade inspiradora era necessário que João encorajasse aquele homem para que aquele homem encorajasse a tantos outros ele não escondia o seu compromisso seu compromisso era patente tanto é verdade que as pessoas davam conta para João a respeito disso como é que você como é que João sabia que Gaio contribuía porque as pessoas contaram Gaio enche o bolso dos missionários e os missionários saem ele era inspirador irmãos nós precisamos ter esse tipo de atitude para que a gente inspire a outros mas existe outro personagem Demétrio extraordinariamente fiel colocou em prática a verdade que estava no seu coração e foi até a igreja amando de João esses três homens eles foram afetados e os seus afetos eram afetos santos eles foram modificados o seu coração era um coração santo e a prática deles retratava isso mas aqui a gente tem um outro homem Diótrefes completamente coerente veja coerência não é sinal de santidade veja o que Diótrefes faz Diótrefes é completamente coerente a sua própria confissão ele quer ser o primeiro quais são os instrumentos que ele usa fofoca a palavra aí está usando palavras maliciosas é literalmente fofoca Diótrefes usou do artifício demoníaco da fofoca ele começou a espalhar mentiras e notícias acerca de João a gente não sabe o que mas é essa palavra que é usada aqui ele tem usado a sua boca ao invés de abençoar ele tem usado a sua boca para amaldiçoar fofocar fofocar contra o apóstolo do Senhor Jesus Cristo mas mais do que isso queridos ele tem atrapalhado a obra missionária e sabe qual é o problema disso o problema disso é que ele se tornou então um inimigo do evangelho ao atrapalhar a obra missionária ele se coloca em pé de igualdade com o nosso adversário Satanás ele se tornou inimigo do evangelho e olha que coincidência não foi o orgulho que tentou o anjo Lúcifer não foi a sua ideia de ser o primeiro que fez com que ele caísse não é igual o que aconteceu com o Diótrafos sabe o que que Diótrafos é ele é um inimigo ele é um inimigo da igreja será que sua fofoca será que sua maledicência não tem te transformado no inimigo da igreja queridos esse texto me faz tremer sabe por que porque a gente está diante de dois grupos aqui um grupo é cooperador do evangelho é cooperador do evangelho e o outro que é representado por Diótrafos são inimigos do evangelho e sabe por que porque no caso dos primeiros eles foram afetados seu coração foi mudado mas no caso do último a teologia que estava na cabeça dele aqui não desceu para o coração e não se transformou em prática esse é um risco enorme que nós corremos nós temos uma excelente teologia eu amo a teologia reformada eu amo a teologia presbiteriana mas eu temo que fique só aqui e não desça para aqui e sabe como eu sei quando desce para cá quando a minha prática ela é coerente com a minha confissão como é que está sendo a sua prática como é que está sendo o seu dia a dia sério mesmo começa pela sua conta bancária começa pelas palavras que você tem proferido começa perguntando para o seu vizinho o que ele pensa a respeito de você porque esses homens tinham bom testemunho começa fazendo esse tipo de questionamento quem sabe não pergunta para o seu pai que tipo de filho você tem sido pode ser que você tenha o prazer de descobrir que você tem um bom testemunho que os seus recursos estão indo para a obra que o seu tempo está sendo gasto com as afeições santas mas pode ser que você tenha o desprazer de estar andando no caminho de dióftrafes buscando os primeiros lugares com orgulho soberba e se tornando por fim inimigo da fé o que eu faço Daniel se eu me ver assim você precisa recorrer àquele que não ficou apenas nas palavras porque o seu Jesus se humilhou mas não apenas se humilhou ele se entregou voluntariamente e foi pregado numa cruz para que gente como eu você e dióftrafes sem obra nenhuma pudéssemos confiar na obra daquele que viveu e morreu para agradar o seu pai Jesus Cristo é o caminho para que nós possamos alterar os afetos do nosso coração e para que as obras quem vai fazer são os santos anjos do Senhor mas simplesmente porque eles não suportarão uma comunidade amorosa que vive aquilo que confessa é o